Tem dois Xbox do Palmeiras? Cara, se eu não me engano, tem, cara. Xbox do Palmeiras. Unboxing, Xbox One, edição limitada do Palmeiras. Esse é um vídeo de unboxing e... Esse é o One. Um vídeo-game muito especial e vocês vão entender o porquê que tem a ver com esse time aqui. Isso é um produto muito, muito raro e que eu queria muito, porque só existe 102 unidades dessa peça. Caralho! A gente viu aí outro dia a quantidade de unidades, mais ou menos, que existiam de vários consoles. A maioria dos raros começa ali quando já tem abaixo de 500, tá ligado? De mil pra baixo, tu já tem um console muito raro, tá ligado? Até de 10 mil pra baixo, tu já tem um console muito raro. Agora tu tem um console que tem só cento e poucas unidades e tu é um dos caras que tem. Isso aí, cara, tu pode vender uma brincadeira por muito caro depois, tá? Dá pra vender uma brincadeirinha dessas por duas vezes o preço daqui uns anos, sabe? Três, quatro vezes o preço daqui a pouco. Cara, só dá pra ver o que é, né? Vou tirar ele aqui e vou mostrar mais detalhes. Que isso, Mário? Mário da Microsoft? Caraca, logo de cara, é, dá pra ver. Essa é uma edição especial. Ela vem com três jogos, né? Três jogos. Pelo que eu tô vendo, a caixa, ela não é personalizada. Ela é uma caixa do Xbox padrão. Pois é, a caixa é bem brocha, né? Vamos ser honestos, eu tava esperando uma caixa pelo menos customizada do Palmeiras. Caraca, cem edições no mundo. Só cem versões dessa merda. E a caixa é a mesma de sempre? Vai, se fodeu. É uma série limitadíssima. Na verdade, que não vendeu muito por ser um produto muito caro na época que teve a pré-venda. Eu pensei em pegar, mas custava lá uma bagatela de mais de três mil reais. Três mil reais no console Xbox One do Palmeiras. Tinha um cara anunciando um desses esses dias no Facebook por 12k. Sabe o que é o pior de tu tá anunciando um Xbox One por 12k? Que mesmo sendo do Palmeiras, não vale 12k. Tu não vai conseguir vender isso. Ninguém vai cair nessa. Porque se a caixa já não é especial, e aparentemente não é, quer dizer que na caixa junto, tá ligado? Junto da caixa, não tem nada daí. Normalmente tu compra o console na caixa e a caixa fica mais cara, porque pelo menos é a caixa original do produto raro, tá ligado? É a caixa original com o design do produto interno. Tipo, por exemplo, a caixa do 64 do Pokémon. Tu não vai comprar o 64 do Pokémon numa caixa normal. Porque não vale a pena. Tu vai estar com o produto com a caixa errada. Uma caixa sem graça e uma caixa que nem é a mesma caixa que veio o produto. Aí, porra, tu vai pegar o Xbox do Palmeiras, que já tem uma caixa normal e querer vender por 12k o Xbox na caixa. Pode só comprar outra caixa. Compre um Xbox do Palmeiras sem caixa, compre uma caixa do Xbox One e coloca dentro. Pronto, tá na caixa. Então, voltando aqui, eu tirei a parte dos acessórios. Tem nada, nem na parte branca da caixa, mano. Nem no interior da caixa tem nada, mano. Não tem nada, não tem um logo, um símbolo do Palmeiras. Não tem nada, mano. Caixa branca dentro da caixa. Isso aí deve ser zoeira, né? Isso aí deve ser zoeira. Não é possível. Não vai ser. Ele vai abrir, vai ter um cocô. Não foi uma edição que eles capricharam muito na caixa, né? Mas o que... Deu pra ver, deu pra ver. Essa edição vem com dois controles. Você vê, já que não é o Xbox tradicional. Mas o que me interessa mesmo nesse unboxing, tá aqui. É muito feio esse negócio, cara. É muito feio. Cara, eu como palmeirense fiquei muito satisfeito em conseguir pegar essa edição. Cara, que negócio bem feio, cara. Ai, na moral, que negócio bem feio, cara. Que negócio bem feio. Imagina tu pagar 3 mil reais nessa merda, cara. Tipo, ah, porra, sou muito fã do Palmeiras. Cara, se tu é fã, então não pega. Porque não vale. Só porque tu é fã do Palmeiras não quer dizer que tu tem que ser fã de um design merda do Palmeiras. Pô, se tu é fã, tu não compra um negócio feio desse. Porque isso aí é uma... Porra, isso aí é uma desavença, mano. Isso daí é um... Pô, é uma cuspida na cara. Tá ofendendo o Palmeiras, mano. Tá ofendendo o time, um negócio desse. Comprou um adesivo exatamente, sabe? Comprou um Xbox One usado, de mil contos. Tá com um adesivo em cima e deu, mano. Muito linda. Show de bola. Sim, é. Tu tá tendo que dizer isso porque tu gastou já no console do Palmeiras. Eu prefiro pegar uma edição especial, limitada. Eu, como colecionador, dou muito mais valor a essas edições. E, sendo do meu time favorito, é o único clube no mundo que teve essa parceria com a empresa de videogame, né? Pra fazer um produto personalizado oficialmente. Meu amigo dos meus palmeirenses também conseguiu. E todo mundo ficou bastante satisfeito. Eu recebi o meu hoje. Tô mega satisfeito. Produto excelente. Não é bom. Excelente. Gostei demais. E agora eu vou mostrar o console que tá ali dentro da caixa. Vou dar uma pausazinha de novo. Caramba, aqui tá a criança. Ainda que fosse uma criança, e se pelo menos fosse, tipo, uma entrega ilegal de um feto pelo correio, talvez valeria mais o dinheiro do que o que o cara vai tirar aqui de dentro dessa caixa agora. E eu vou abrir ele aqui pra mostrar com mais detalhes. Não abre, não abre, por favor. Já dá pra ver aqui. Que bosta. Que maravilha que é essa edição. Para, para. Esse console já é feio. Esse console já é só um quadrado, já. Não é nem um quadrado, é um retângulo achatado. Quadrado ainda seria o GameCube, ainda seria bonitinho. Esse console já é feio. Porra, verde? Metade das pessoas do mundo não diria que verde é a cor favorita, tá ligado? Perguntar pra alguém, qual é a tua cor favorita? A pessoa já não diria que é verde. Muito menos esse verde terroso. Verde mato molhado, tá ligado? Aí, porra, ainda tu me taca esses troços de bola. Essa forma geométrica aqui, tá ligado? Como se fosse uma bola de futebol. Cara, eu tô puxando, sabe que eu sou palmeirense, eu sou realista. É, mas é isso mesmo. Palmeirense tem que se achar. O primeiro momento tá ganhando tudo. E... Tá ganhando o quê, cara? Só existe 102 unidades no mundo. Então, até quem não é palmeirense, quem não é brasileiro, sabe que tem essa edição. Tá atrás. Galera de fora da Europa, enfim, até do próprio país. Os Estados Unidos devem estar afim dessa edição, porque é uma edição oficial. E poucos colecionadores no mundo vão ter. Mas quem tem, eu como colecionador e como palmeirense, essa é uma edição que eu vou ficar com ela pro resto da vida. Enfim, deixa eu mostrar aqui mais detalhes. Não quero, não quero ver mais detalhes. Coisa triste, cara. Console feio. Coisa feia. Aí está as taças que o Palmeiras ganhou até então, né? Até o final de 2017. Cabe todas as taças do Palmeiras do ladinho de um console. Do ladinho, do ladinho. Mais fino ainda e não foi nem até o fim. Do ladinho aqui ainda tem o logo ali, tá pano? Tem Xbox, mas não tem mundial. Mas aí, o que vocês preferiam? Ter um Xbox de vocês feio pra caralho, horrível? Ou ter um mundial? Eu acho que esse cara, ele fala tanto que esse console é bonito, não é nem porque ele é fã do Palmeiras. É porque eu acho que um dia ele quer conseguir revender ele. Aí ele precisa dizer que é bonito pra gerar um pouquinho de vontade, assim, tá ligado? Mas sinceramente, eu acho que tu consegue vender isso aqui mais caro pra um fã louco, insano do Palmeiras, do que pra um americano. Porque o americano tá nem aí que isso é do Palmeiras. O americano tá interessado que isso é raro. O americano, ele vai tá dando bola que isso é raro. Só isso. Brasileiro, ele vai tá tipo... Ai, meu Deus, eu sou fã do Palmeiras. Eu gasto 10 mil reais nessa imbecilidade. Vende pra mim, por favor. Bom, uma coisa que eu queria, tem aquela edição especial do Dark Souls, eu acho que é. O famoso cara de luvinhas. Ai, essa é muito linda, caralho. Caralho, essa daqui é muito linda, moleque. Nossa, eu sei onde tem essa daqui no Brasil, cara. Aquela outra ali que apareceu, do Demon's Souls vermelho. Eu até falei pra vocês esses dias em live que eu pensei em pegar, mas era tipo 700 pila. Alguma coisa assim, é ridículo de cara. O jogo eu não tô nem aí. O que que vem aí na box? O que que vem na box? Caixa bonita. Caralho, o negócio abre como se fosse um ritual mesmo. Tô achando que é lame essa edição, hein? Tô achando que não vai ter... É bonita, mas tô achando que não é tudo isso. Esse livrinho aí tá zica, hein? Que porra é essa daí? Mostra pra nós. O que que é isso? Esse é o jogo? Soundtracks. Ah, não. Na hora que o cara abriu, o negócio estourou, mano. Tipo de coisa que dificilmente tu vai tocar em algum lugar, né? Mas legal de ter pra quem é fã aí do Dark Souls. E a soundtrack do jogo é linda, né? Então, se tem uma soundtrack de jogo que vale a pena... O cara tem um facão. Pois é, ele corta plástico com um facão, mano. Meu Deus do céu, moleque. Aí sim. O único livro que eu leio. Mano, é a Bíblia, mano. É a Bíblia, mano. Olha Jesus, mano. A história do Dark Souls. Finalmente, gente. Podemos entender a história. Itens de progressão. Tô pulando aqui, vendo o que que é. Aqui tem sobre cada um dos itens dos jogos. Aqui tem os designs dos bichos. Cara, isso aqui é tudo do Dark Souls 1? Não, aqui tá Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Pode crer. Cara, provavelmente metade disso daqui é inútil. Porque a gente já sabe e já conhece todos esses bichos e todos os itens, quem jogou e tal. Mas a outra metade deve ter bastante coisa sobre a lore pra ler, tipo, em um lugar só, assim. O que é muito bom, tipo, compilado. Deve ter, às vezes, alguma história de... Sobre produção, algum tipo... Alguma informação sobre a produção do jogo. Sobre modelo que não entrou, concept art de bicho que mudou depois. Coisa assim que é legal de ver. Ah, porra. Que que é isso aí? Bro. Isso daí é o stand do boneco? Oh, my God. É o stand do boneco, moleque. Que negócio bem bonito, hein? Puta que pariu. Interessante que eles fizeram o boneco com uma espada também. Eu achei que ele ia estar pegando a... Qual é o sword do bonfire? Cara, que boneco bem lindo, hein? Vai se fuder. Faz um unboxing do meu cu. É. Queria. Você acha que eu consigo recuperar o valor inteiro do seu cu vendendo ele na Shopee? Se eu te mostrar, você avalia. Cara, eu posso fazer uma avaliação perfeita do seu cu. Ah, não. Coloque o cu no meu peito, não, cara. Aí dá agonia quando ele corta as coisas com a espada, cara. Que que é isso aí? Esse é o do dois? Caralho, hein? Não tô reconhecendo a espada específica. Essa daí é do bonfire. Ué. Não é do bonfire do três, é essa? Qual é o do sword? Ah, é o mesmo? Pera, mas agora é... Ai, isso é tipo... Caralho, todo de ferro? Que porra é essa? Isso não é de ferro real, né? Mas seria louco se fosse. Isso é pra segurar livro? Caralho, eu entendi no último instante antes dele mostrar, cara. Muito foda. Eu tava pensando, porra, que merda. Separar do bonfire e do boneco. Que estupidez, que troço nada a ver. Aí do nada só tipo... Explodiu minha mente, assim. Pô, e eu já tenho aqui um dos artbooks do Dark Souls 1 e tá pra vir um outro aí, hein? Então isso daí ia ser perfeito pra mim. Ia ser perfeito pra eu segurar a minha bíblia. Mas isso daí deve custar uns 3 mil, cara. Sei lá quanto custa esse pacote aí, cara. Pra mais até. Acho que mais, cara. Vem muita coisa. Porra, é essa? Uma foto de Cristo. Um retrato oficial de Cristo, gente. Você com 3K compraria tudo isso da Xbox ou... Aliás, compraria tudo isso do Dark Souls do Xbox do Palmeiras. Xbox do Palmeiras na mesma hora. Porra, o que que tem valor real, né? Todas essas coisas do Dark Souls ou um Xbox do Palmeiras? Pô, pensa bem, né? Caralho, hein? Que que é isso, hein? Like mesmo. Cara, olha que bonito esses livrinhos, cara. Vai se fuder, cara. Aí não dá. Aí não dá, pô. Aí não dá. Cara, ainda joga esse aí. Ó, esse daí é o que eu poderia comprar hoje. Se eu tivesse maluco. Se eu tivesse maluco, eu poderia comprar esse hoje. Mas eu não tô maluco. Mas vamos ver se eu vou ficar maluco. Caixa é bonita. 2009 vibes. Nossa. Esse é o pior tipo de caixa. Porque é o tipo de caixa que algum dia, sem querer, ela dá uma pegadinha assim e rasga. Muito difícil abrir esse tipo de caixa e nunca detonar ela, tá ligado? É o tipo de caixa que você tem que abrir uma vez, assim. Cuidar bem dela. Porque mais fácil de estragar é impossível, mano. Olha ali, ó. Olha ali embaixo. Aqui, ó. Já tá danificada. Aqui embaixo tá muito danificada. Tomou logo uma porrada aqui, que eu não sei o que aconteceu. Ela tá amassada. Mas também, quando ele adquiriu, já era uma caixa velha. Então, vou te dizer que eu acho que... Acho que são... São coisas do tempo. Mesmo é muito difícil manter isso. É muito difícil tu manter um negócio desse intacto. Eu curti esse jogo. Eu zerei esse jogo. Eu gosto muito dele, mano. Não achei ele ruim, não. Eu diria que o caminho pro boss final é a pior coisa que já existiu em todos os jogos da FromSoftware. É um dos mais difíceis e ridículos. Mas, de resto, eu gostei desse jogo, cara. E não tô falando do remake. Tô falando do original mesmo. O remake eu não joguei ainda porque é de PS5 e eu não sou louco. Lindinho, lindinho, hein? Qual que é esse aí? Dark Souls Limited Edition. Esse é a capa não é tão foda quanto o outro, cara. É que a capa do Demon's Souls com aquele vermelho bizarro, edge pra cacete, é muito foda, mano. Na moral. É isso mesmo que a gente vai fazer com essa caixa? Emblem Collection? O que é isso? Praise the Sun? Eu nem sei o que é isso. Eu nem sei pra que eu usaria isso, mas é épico. Isso aí deve ser o livro. É o livro de arte. Esse livro tá bonito essa capa, hein? Vibes pra caralho. Eu não sei se esse é o mesmo que eu... Se as imagens são as mesmas. Mas a capa do meu é muito linda, mano. A capa desse meu aqui é muito linda. Aquela imagem do Gwynn. Ele é zica. Mas ele é bem fininho até, ó. Ó, é das artes também, ó. Tem várias aqui. Deixa eu pegar alguma... Aqui, ó. O cebolão. Pô, é que tá muito claro. Eu tenho que deixar assim pra vocês conseguirem ver. Tem todas as artes aqui do Dark Souls 1. Nossa, esse design do Ornstein aqui. Bonitão. Esse é o boneco dessas coleções. Esse é o que eu acho mais tosco. Eu acho ele meio... Não sei, magricelo, bizarro. A pose é meio... É... Sei lá, meio... Não curto esse boneco aí. Esse daí é o que eu menos curto deles. Pô, quantos box esse cara abriu? É meia hora abrindo box do Dark Souls? Que isso, cara? Nem sabia que tinha tudo isso de box. O box do Dark Souls 2 eu vou ter que ser realzão com vocês. Tem um negócio muito foda que ele nem mostrou aqui. O box do Dark Souls 2 vem com miniaturas das armas. Pô, olha a caixa já. Olha a caixa já. Pô, isso aqui é muito pica, cara. Eu nem gosto desse jogo, mas isso é muito pica. O detalhe em si eu não tava tão interessado não, porque... Tem limite, né, os detalhes. Mas a casezinha com elas, assim, o display, mano. Muito lindo. Dá pra tacar um vidrinho aqui pra elas não caírem fora nunca. Já era, mano. Tchau, tchau.